A FIFA divulgou um vídeo para apresentar o logo da Copa do Mundo de 2022 do Catar. O símbolo representa o que a FIFA chamou de o que conecta o mundo inteiro, além de ter elementos da cultura árabe e alusões ao jogo bonito. As curvas fazem referência às dunas do deserto e o número 8, o símbolo do infinito, representa os oito estádios que vão sediar os jogos. Bonito, né? Gostei. Eu também achei legal, cara. Que bom, ó.